Monte Negro deve receber em breve mais uma agência da Caixa Econômica Federal. A unidade vai ser instalada no bairro Timbaúva. Nesta semana, uma reunião foi realizada na Câmara de Vereadores para tratar do assunto. O requerimento é do Edil Roberto Bratz. Então, a grande Timbaúva, que eu chamo de lado oeste da cidade, que é o outro lado do morro, é composto por quase 10 bairros, agora não tenho a conta aqui bem precisa, né? Isso dá mais, fora as localidades do interior, isso dá mais de 20 mil habitantes. Quase a metade da população, isso dá praticamente 30 mil habitantes juntando o interior. Ora, isso é praticamente a metade da população de Monte Negro. E nós não temos instituições bancárias naquela região, a não ser um poço do Banrisul. Uma das justificativas de Bratz para a instalação da agência diz respeito ao número de bairros e localidades do interior, no lado oeste da cidade. Além disso, ele cita a proximidade com as sedes da justiça, de clubes da cidade, do hospital da Unimed, entre outros serviços. Então, se a pessoa precisa sacar, transferir seu dinheiro, sacar o aposentado que fica, sacar seu dinheiro, fazer uma aposta na lotérica, enfim, pagar sua conta de água, lucro, seu imposto, as empresas que lá tem, todas têm que vir ao centro. Não é justo isso. De acordo com a gerente regional da Caixa, a implantação de uma segunda agência do banco na cidade já vinha sendo estudada desde 2010. Porém, por questões de orçamento, o projeto foi adiado. Agora, a unidade foi liberada e deve ser instalada ainda esse ano. Então, a gente está agora, provavelmente nos próximos dias, vai haver a publicação do edital, onde a Caixa vai procurar investidores. Já temos alguns investidores interessados, mas independente de ter ou não, a gente sempre publica edital. Então, agora nos próximos dias, ainda em março, esse edital vai ser publicado no Jornal de Grande Circulação Municipal. E a gente aguarda os investidores que queiram se prontificar a fazer esse prédio para a Caixa. Aí, depois disso, a gente passa por uma negociação para acertar valores de investimento, valores de aluguel. E aí, a gente parte para a instalação. A nossa expectativa é abrir essa agência em dezembro de 2014. Então, ainda este ano. A gente vai ter que ir para a Caixa.